Pegar crédito com banco está mais difícil? Entenda, agora! Assim, a lógica de você falar em portabilidade, você precisa entender também qual é o ambiente de crédito no país, né? E agora a gente está dentro de um cenário onde você tem um comprometimento muito violento da renda das famílias brasileiras para pagar a dívida, né? Para tentar amortizar juros. O brasileiro está com dificuldade de honrar o compromisso e aí ele começa a acessar linhas de crédito que são as chamadas linhas de crédito emergenciais, né? Que é justamente para você conseguir pagar essas dívidas e, naturalmente, são linhas mais caras. Então, se você imaginar, assim, os dados que a gente estava vendo, né? Pouco mais de nove meses. 25% da renda das famílias era para pagar dívida. E dívida, como a gente está falando, né? Você já está pagando multa, você já está pagando juros, você já está pagando uma série de adereços, né? Acréscimos a esse valor do principal que tornam isso essencialmente mais caro. Então, quando você olha o comprometimento da renda das famílias, ele tem uma quedazinha logo no início da pandemia, né? Tiveram os auxílios e depois ele começa a crescer e ele não para de crescer mais, né? Ele vem crescendo de uma forma muito significativa a partir de 2021, né? E ele vai, assim, chegando agora, talvez, no pico agora em fevereiro de 2023. Então, foi bem significativo. E essa piora do mercado de crédito, ela pode ser mensurada, né? Inclusive, tem um índice específico, que é o Índice de Crédito de Custo do Banco Central, de Custo de Crédito do Banco Central, ICC, que ele avalia todos os custos que envolvem a formação do preço de crédito para o tomador, né? Para o sujeito que vai lá e pega o crédito junto às instituições financeiras. A ideia é você, de alguma forma, mensurar o risco da operação. E o negócio, assim, tem sido bem relevante, né? O ICC, agora em março de 2023, está a 20%, mais ou menos, maior do que março de 2021, o que mostra que você teve um aumento custo de captação pelos bancos após a taxa Selic, né? Quando a taxa Selic fez aquele movimento muito alto, isso acabou também impactando o risco e o custo de crédito. E isso acaba sendo mensurado pelo ICC. E um ponto interessante é que o spread cresceu acima do ICC, o que mostra ainda, né? O que traz exemplos mais concretos de que outros custos de crédito são mais importantes, inclusive, do que a taxa de captação. E aí, nesse caso especificamente, inadimplência. Então, esse aumento de inadimplência que a gente viu, ele está empurrando esse aumento do custo de crédito no país e está demandando um preço de crédito maior do que você via alguns meses, alguns anos atrás. É um cenário complicado, né? Se você for juntar esse maior uso, né? De você estar acessando linhas de crédito que são para pagar dívidas, né? Que já tem um custo maior. Esse aumento do comprometimento das rendas das famílias e, naturalmente, o resultado disso com maior inadimplência, você olha para um cenário mercado de crédito bem complexo no Brasil. A gente não consegue ter os dados de inadimplência de uma forma tão clara assim, porque tem alguns fatores que influenciam para puxar um pouco essa inadimplência para baixo. Primeiro, é o perfil do crédito, por exemplo, quando você tem o default do pagamento de contas de cartão de crédito, porque você já entra no rotativo. E o outro é o crédito consignado, que é um volume muito significativo de crédito, mas que ele está garantido por salário. Então, se você excluir esses fatores, você vai ver que inadimplência tem sido bem significativa no Brasil. A portabilidade já estava muito associada a dois perfis, um mais do que os outros, né? A portabilidade do crédito consignado era o mais relevante de todos, era algo quase 90%, e aí talvez um outro mais relevante que era do imobiliário. Mas, assim, o fato concreto é que quando você teve essa elevação da trajetória da Selic, você teve um aumento do próprio desinteresse em negociar as dívidas. Até porque os próprios bancos não estão obrigados a aceitar essa nova dívida. Tem um momento... O banco vai ter que oferecer essas condições de migração levando em consideração o que está acontecendo atualmente, que é o cenário mais complexo do que existia, por exemplo, em 2019. Então, quando você olha que desde 2015 você tinha um cenário ascendente na portabilidade de crédito, quando teve a pandemia, fez uma barriga, a curva, e agora voltou a cair a partir desse ciclo de elevação da taxa de juros. Então, da mesma maneira como a oferta de crédito está mais complexa agora, a portabilidade também está mais. E talvez a má notícia não seja nem essa. Como a gente já está olhando e, óbvio, super sujeito a debate e a várias complicações, mas para um cenário onde você vai ter uma redução da Selic talvez no final do ano, talvez no ano que vem, mesmo assim o mercado não está sendo muito otimista em relação ao aumento da portabilidade. Ele acha que vai demorar um certo tempo para que as partes possam, os bancos possam fazer um cenário de risco diferente e que possa, enfim, oferecer situações mais atrativas para poder facilitar esse movimento de portabilidade. Mas tem dificuldades também que precisam ser chamadas a atenção. Por exemplo, isso acontece na portabilidade do crédito imobiliário que você tem custos que não estão só associados à dívida, mas também à formação dessa nova dívida, dessa transferência dessa nova dívida para uma outra instituição financeira. É o caso também quando você tem taxas extras que são colocadas para você poder fazer essa migração. No caso de imóveis, você fazer uma nova vistoria e fazer uma nova verbação de escritura dessa dívida. Tudo isso são dívidas adicionais são taxas adicionais, são custos adicionais que entram nesse pacote e que tornam esse movimento de portabilidade menos interessante. Então, a gente tem que entender, um, de fato, o cenário está pior e porque esse cenário está pior é difícil, você ter novas condições, condições melhores de migração. Dois, talvez o cenário de médio prazo ainda não seja bom, embora o ciclo desde 2015 tenha sido muito positivo. Se você olhar o que cresceu, o instrumento foi bem relevante, embora ele esteja muito concentrado não consignado. E aí, por último, a ideia é de você também ter que levar em consideração que existem taxas outras que podem aumentar esse custo de transferência. Então, o consumidor tem que estar atento nesse movimento de migração, não só para a condição da dívida, mas também para as taxas envolvidas nesse processo de migração. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clique. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.